Olá amigos do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje pessoal, estou fazendo esse pão caseiro aqui com massa de leite ninho, tá? Mas eu vou mostrar só a modelagem para vocês e a receita dessa massa eu já coloquei no canal. Então, vou mostrar vários modelos com essa massa e para vocês verem a qualidade desse pão. Ó, para o face venda para quem trabalha com pões caseiros aí, tá? Logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Bom pessoal, hoje eu já vou mostrar para vocês com a massa de leite, tá bom? Minha massa de leite. Eu tenho aqui 1 kg e 50 e poucos de massa pronta, tá? Eu vou dividir aqui em 3 partes iguais, tá bom? Ó, posso acertar ele assim. Divido em 3 partes iguais. Se tem alguma diferença, eu vou na balancinha, tá? E esse aqui vai ser o formato trança, tá? Pão caseiro para o face venda. Para você vender. Eu já ensinei a fazer essa massa, já está aí no canal, tá? Dependendo da visualização desses vídeos, eu vou trazer outras massas para poder vocês variarem aí, tá bom? E cada pãozinho desse tem um acabamento. Aqui ó, como é o trança, você vai pegar cada parte dessa, vai separar em 3. Ó, coloca ela certinha, e aí separe 3. Vê isso? Dá um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Mãozinho. E eu vou ensinar vocês a fazerem as tranças. É muito fácil, pessoal. Ó, vou dar uma olhada aqui. 130, 130. Ó, ali tá bem. Vamos fazer isso pra ele ficar um pãozinho equilibrado, tá? Ó. Ó. Vai fazer o alvorinho, ó. Sempre pressionando no meio. Depois, com a mão, você vai em paz contra. Começa no meio e vai com as pontas. Começa no meio e vai com as pontas. Entendeu? Ó. Sempre no meio, pressionando. Depois, com as duas mãos. Começa no meio e vai levando as mãos para as pontas. Esse é o melhor jeito. Aproximadamente uns 30, 30 e 5 centímetros, tá? Ó. Juntou as três aqui. Dá uma apertada e é igual tranças de cabelo. Quem já sabe trançar cabelo, vai rápido. Não estique a massa, tá? Vai sempre. Se não, a trança fica gigantesca. Ó. Acabou de passar aqui, você vira ao contrário. Do lado de cá, sempre tem que dar uma reforçada. Você desmancha aqui e finaliza o lado de cá. O que eu gosto de fazer, pessoal? Dê uma encolhida nela. Ó. E afina as pontas. Tá pronto, ó. O meu pão trança, claro, fácil venda. Essa aqui, pessoal, dá tanto para você colocar nas formas, que elas vão ficar bitoladas. As formas de pão de forma baby ou a pão de forma tradicional, vou colocar direto na chapa, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Eu vou modelar aqui mais outros. Essa trança aqui, eu vou aproveitar e vou falar para vocês. Essa trança aqui, eu estou fazendo pão comum, tá? Mas, dá, isso daí, vocês vão conseguir informações, quando eu tiver mais oportunidade de trazer vídeos sobre variações de pães. Porque dá para você colocar o creme nele, fazer ele creminhado. Dá para você passar coco, leite condensado, tá? Dá para acabar, fazer acabamento com fubá, com fondam, fondam. Tá, então, é uma variação do mesmo pão, você dá para fazer aí uma variação muito, muito boa, para atrair as pessoas, tá? Porque, às vezes, a mesma pessoa vai levar, ia levar só um, se você deixar só com uma fenerização, vai levar dois, três. Então, é muito mais venda para quem trabalha com fácil venda. Ó, já transei mais uma aqui. Eu não vou desmanchar essa aqui, não, só vou só encolher ela um pouquinho, finer as pontas. Finalizar ela essa aqui, rápido, para mostrar para vocês. Pessoal, assim que eu acabar de modelar, eu finalizo ela e já levo ela para ela dobrar de tamanho, tá? Loco abafado, sem corrente de ar, para ela não ressecar. Assim, você não perde a qualidade do seu pão, tá bom? E eu vou passando todas as dicas, deixe no comentário aí a sua dúvida para você que quer trabalhar com o pãozinho caseiro. Tá bom? Só fazer a última trança aqui. Sem esticar muito, para ela não ficar gigantesca. Juntou. Agora, eu vou colocar aqui na minha assadeira. Quando bota na assadeira, você ajeita ela do tamanho da assadeira, tá? Como esse pão aqui é um pãozinho, sem creme, sem nada, é só pincelar. Aqui é ovo inteiro, tá? Claro e gemo. Pincerei. Isso aqui é para vender embalado, uns pacotinhos, fácil de vender. E aí, o meu aqui, ó, eu coloco o gergelinhozinho. Então, a fibra, e fica um acabamento bonito, né? Certo ele aqui, ó. Ele não crescer todo. Vou levar para lá com abafado, até ele dobrar de tamanho. Quando chegar na hora de assar, eu volto e mostro para vocês. Tá aí, pessoal, meus pão trança, tá bom? Com a massa de leite. Olha como eles cresceram, pessoal. Ó, vou até botar aqui, ó. Olha como eles subiram, tá? Massa perfeita para você ganhar muito dinheiro, tá? Vender e vender um pão de qualidade com a massa de leite que eu deixei já aí no canal. Tá bom? Ó, você vai fazer esse pãozinho aqui. Agora eu vou levar ele para assar. Forno, preste bem atenção. 180 graus. Mas o que acontece? Você vai ligar o seu forno, vai deixar uns 10 minutinhos ele aquecendo para chegar na temperatura. Depois você vai colocar o seu pãozinho para assar. Ele deve estar assado entre 25 e 30 minutos, tá bom? Mas procure deixar o seu pãozinho dentro do forno, no mínimo por 25 minutos. Se acontecer do seu pão dourar rápido demais, você abaixa um pouquinho o fogo para ele ficar lá. Ele assar o suficiente para depois não murchar, tá? Esse é um segredo das fábricas de pães caseiros, tá bom? Então, pãozinho bem assado, ele não vai mofar, ele não vai murchar, ele vai ficar bonito depois de assado, tá bom? Assim que o meu pãozinho trança com massa de leite tiver assadinho, eu volto para mostrar para vocês o resultado. Então, não sai daí não. Gostando a qualidade desse pão, tá? Já aproveito, pessoal, deixa o seu like, compartilha muito aí, porque a série pão caseiro, eu vou trazer muitas coisas para vocês aí, tá? Modelo novo, massa nova, tá bom? Vou dar dicas para você ganhar dinheiro com pão caseiro. Então, aproveite aí essa playlist, olha a qualidade desse pão, super fofinho, vale a pena você fazer, tá ok? Então, desde já, um beijão para todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.